E aí galera, vou mostrar como é que eu estudo e como é que eu faço as tétrades. Vou mostrar aqui em todo o braço do instrumento. E quem quiser o material de apoio, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, ok? Bom, a gente vai aprender a tétrades de Sol, 7+, o menor e o dominante. Para poder estudar no braço todo e ter a liberdade no instrumento. Agora, para que eu tenho que saber isso? Se você quiser saber improvisar, é de extrema importância você saber as escalas e os arpejos. Se você for fazer... Opa, está caindo aqui o fone. Se você for fazer o acorde de Sol maior no improviso, Vou usar a escala de Sol, não é? Sol 7+, pode ser. Então eu posso usar a petatônica. E posso usar também, para incrementar mais ainda, os arpejos. Até o dominante. Vou usar aí. Só uma notinha de passagem aqui. Faz tudo isso aqui. Os arpejos de tétrades. Ok? Então vamos lá. Vamos partir aqui do Sol. Partindo da tônica. Na terça. Na terça. Na terça aqui. Eu vou fazer com o dedo 4. Ó. Opa! Posso estender o Sol. Eu já vou usar o arpejo desse shape aqui. Eu posso usar a parte da tônica aqui. Que é o Sol. Se eu quiser prolongar, eu posso usar a quinta. E a terça. A sexta corda. O outro desenho. Partindo daqui. É o desenho mais conhecido. Vamos lá. Tem esse desenho também aqui. Partindo daqui. E esse desenho. Como se fosse esse Sol, né? Vamos apertando aqui. Vem aqui. Esse aqui não é muito usual, não. Mas é bom saber também. E volta para a tônica. Agora vamos usar o arpejo menor 7. Eu disse que ia fazer em Sol menor, mas eu vou fazer em Si. Para ficar mais didático. Vamos lá. Vamos fazer aqui em Si menor 7. Partindo de Si. Eu posso estender aqui para a sexta corda, né? Isso é bem usual. Né? A outra. Inversão. Partindo aqui do Si. Com o dedo 4. Fazendo o arpejo. Agora eu vou fazer. Partindo desse desenho. Esse aqui é o mais conhecido, né? No 7. No 7. No 7. Esse aqui. Vou partir da terça menor. Si. Terça menor. Com o dedo. Dois. Ele parece com a petatônica de Ré. Só que eu não vou fazer a nota Mi. Que é essa aqui. Que às vezes você confunde. É bem parecido com a pentatônica de Ré. De Si menor. O próprio Si menor 7. Mas eu vou omitir o Mi. Para ficar a pentatônica. No caso, ficar o arpejo menor. O menor 7. De Si menor 7. Vai. Si. Se menor aqui. Posso usar esse desenho aqui. Aqui, ó. O Si. E usar esse mesmo desenho aqui. Aqui. Mas eu costumo mais usar esse aqui. Achando aqui. Falta para o Si de novo. Agora vamos aprender o Sol dominante. Primeiro desenho. Segundo desenho. Partindo da terça. Esse aqui eu demorei um pouquinho para aprender na época. Com o baixo distanteço. Já usando esse desenho. Lá. Ó. Aqui é o Sol. Aqui é a sétima. E já estende para a sexta corda. Esse desenho. Vamos lá. Opa. Sétima menor. Dó. Agora. E aquele desenho lá. E voltou. Da tônica. Bom pessoal. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo. Dá o like aí no vídeo. Entra no link aí da descrição. Para baixar o material. E dá dicas aí. Sugestões aí. Para o canal. Para a gente sempre melhorar o conteúdo. Beleza? Obrigado. E aí Obrigado.